Vamos falar nas novidades da semana, o que que nessa atualização trouxe aí pra gente. Bem-vindo, Cabrales Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenxanxia e Awakening, porque a gente vai ter o Garuda, o Bufado, isso mesmo, ontem eu mencionei sobre isso no vídeo anterior, tal de reduzir o custo de energia das skills dele, vou mostrar pra vocês também, e também falar que ele pareceu mais interessante e vai ser um personagem até talvez assim, no nível talvez do Miro e do Mu, sabe, que aparece às vezes com a Luna, com o Shun M.M., eu acredito que o Ayakos deva aparecer nesses combinhos, mas ele não deve se tornar meta, mas sim um personagem com estratégias interessantes combinado com o Luna e com o Shun M.M., talvez ele deve parecer bem raro sem esses dois, como é o Mu aparecendo, sem a Luna e sem o Shun também, que é bem raro, eu acredito que o Ayakos vai sim ser relevante, porém a dependência de ter o Luna e também o Shun, pra ficar mais da hora, isso será um impensilho, tá, mas eu acho que vai ficar interessante, de qualquer forma, eu ainda deixo o recado que, se você ainda não tem o Quinteto Fantástico, né, que é o Odisseus, Hipnos, Tanatos, Shun M.M. e Cânon de Gêmeos, não vale pegar ele, outra recomendação minha também é referente ao Gato da Fortuna, tá, se você ainda não tem mais de 60 Gêmeos, recomendo você esquipar ele, porque para o Free to Play, importante é ter mais de 60 Gêmeos, pra pegar todos os banners, que é o que eu faço, eu vou rodar a última tentativa do Gatinho da Fortuna hoje, porque ontem eu rodei 7, quem quiser ver sobre, comentando, perguntas e respostas, e rodando as primeiras 7 tentativas do Gatinho, pra eu saber como é que foi, vou deixar linkado nos cards o vídeo de ontem também, tá certo? Então, é isso, eu acho que o Ayakus, ele é interessante, mas não é aquele personagem que você deva correr atrás, como se fosse um Shiryu Divino, que é interessante, mas não deve correr atrás, um Borboletão, que é interessante, mas não deve gastar as suas gemas atrás dele, e por aí vai, porque até mesmo, você tentando pegar o Tanatosu, o Cânon, o Hipnos, como ele estará na Pua, a partir da quarta-feira da semana que vem, você poderá pegar o Ayakus, tá? Eu vou querer pegar o Ayakus essa semana, porque eu tenho livros pra investir nele, e eu vou ter restituição de treinamento, tá certo? Então, é por isso que eu quero o Ayakus. Mas se eu não tivesse tantas gemas pra pegar ele, com certeza eu iria esquivar, como eu fiz com o Morfeu, por exemplo, que eu não tinha muitas gemas, e ele foi pra Pua, e hoje, por exemplo, já tem. Indo aqui para o próximo banner, nós temos aí a Roda da Fortuna, né? Começa hoje, vou rodar ela aqui com vocês, temos o treinamento de Ayakus, como eu mencionei pra vocês, temos o registro do Santuário, né? Que eu mencionei no vídeo de ontem, porque eles sempre colocam alguns eventos a mais que não estão registrados lá na atualização das notas do Face, então temos aí o registro do Santuário, beleza. Temos o duelo de Ayakus do Vale da Centeira, não apareceu pra mim, mas como já citei também ontem, é um, tipo, um doze casa, como é, doze templos de rádios, vou deixar linkado nos cards o vídeo do Radamanx, tá? Se você não manja desse evento, gostaria de ver esse evento, como ele funciona antes de jogar ele, é só ver o vídeo nos cards, mas não tem muito mistério, tá? Lembrando, você só pode ir uma vez, tá? Porque pra repetir é somente por um pós, então você tem que acertar de primeiro, senão você tá na zica. E não apareceu aqui pra mim, talvez ele deva aparecer aí dez da manhã, não sei, e é isso. Temos aqui o capítulo 37 e o novo Cosmo Chama Eterna. Vamos falar então aí do novo Cosmo Chama Eterna. Era como eu suspeitei ontem, né, que parecia que seria esse Cosmo mesmo, ele concede 10% de escudo ao grupo inteiro por duas rodadas de ação, desde que nenhum outro reforço esteja ativo. aumenta o dano do Cosmo em 15% quando o escudo é rompido. Ou seja, você tem aí um shield, né, um buff, podemos dizer assim, que dura por duas ações. Aqui eu não sei se esses 10% é do PV de cada personagem, ou é do PV de quem está equipado com o Cosmo, né? Por exemplo, tem um Gek, que a galera gosta muito de usar com Gek, e o Gek tem, tipo, 100 mil de pontos de vida, e ele vai oferecer 10k de shield pra todo mundo. Ou não, é cada um com seus pontos de vida mesmo. Beleza? E assim que o shield vazar, você ganha o reforço de dano cósmico também. Interessante, né, isso aí fica voltado para formações de dano cósmico também, que não encontramos muito, né, só com o time do Lune, por exemplo, né, que tem o Deus Hades, por aí vai, que pelo menos no Diamante eu não encontro muito, né, pela ausência também dos Espíritos da Armadora do Hades. Atualmente a gente acha muito o time de ataque físico, né, graças ao Thanatos, por exemplo, o Mille, por aí vai. Mas é um Cosmo muito interessante, ele estará disponível no mercado. Temos um novo capítulo, né, pra gente ganhar mais algumas gemas aqui, embora aqui o meu tá bloqueado, não sei por quê, mas é isso. Tá dizendo que é um novo capítulo, não sei se foi bug, também falando sobre invocações, teremos atualização da Loja Estrela hoje, tá certo, galera? Eu acredito que aqui esteja trocado, né? Então, meio-dia, né, a galera que poderá pegar o Radamante, não recomendo pra quem não tem, mas vai ter mais fragmentos, e nós poderemos conhecer a próxima prévia. Vamos rodar aqui o meu último gatinho, né, a oitava tentativa, 660 gemas certinho, e veio 73. É, veio 73, ok. Então, é isso aí que nós temos para o Garuda. Lembrando que eu tenho 9 mil diamantes a mais, ou seja, eu tenho mais uns 100 gemas avançadas, né, e isso me faz ficar com aproximadamente, sei lá, mais de 800, né? Então, por isso que eu vou pegar aí o Garuda, porque com esse tanto de gemas que eu tenho, consigo pegar 2 banners, beleza? Então vamos lá, o registro do Santuário, aquele evento da hora, quem for P2Win consegue pegar até o livro, quem for Free2Play consegue pegar até o baú, fazendo 3 missões diárias, que vai desbloqueando até domingo, você não precisa ter pressa para fazer esse evento, tá? Você pode completar ele até na terça-feira, se eu não me engano, né, dia 11 aqui. Então fica de boa, você vai jogando de boa. Sempre tem aquelas missões de você gastar 90 diamantes para dar mais um refil, que eu gosto de usar no domingo, por exemplo, que é o dia que eu farmo o Cosmo. E também tem aquele Invocação do Zodíaco, que a galera vive perguntando, né, principalmente os novatos, que é essa gema avançada aqui, tá? Do meio, não gema avançada do banner. E isso só dá esse tiro e tá dor, que essa aqui é a gema bem fofada, que não dá fragmento, não dá o banner, e isso só faz para completar o registro, tá certo? Referente a isso, do registro, as dúvidas maiores são só essas. Então é só esperar cada dia liberar três missões para completarmos e ganharmos uma gema avançada, mais um baú, e foi. Então vamos na aba Carnaval conferir os eventos de hoje. Então temos uma outra história do Garuda, tá? Então é só clicar em irem aqui, a gente vai ganhar essas recompensas. Conseguindo a pluma da Garuda, que é esse item, a gente pode trocar aqui, tá certo? Normalmente os melhores itens são os primeiros, que é o de fragmento de livro de habilidade e também o baú de gênero. Depois você vê o que você está mais precisando aí, né? Eu, como sou put-play, pego poeira, e isso aqui eu não sei o tanto que faz falta, né? Então, vocês já chegaram ao passo, o Vontax Estelar, que a minha Vontax Estelar não está ocupada, então não sei se isso faz falta. A gente consegue pegar no Divir semanalmente, né? Então é por isso que eu não faço tanta questão. Flores também é muito bom, o Tom também é muito bom, é só esse pózinho aqui que eu acho que é o mais tosquinho de todos, né? A Roda da Fortuna, vamos rodar três vezes. Eu recomendo que vocês rodem pelo menos três vezes na quarta, você para aí, né? O item piorzinho aqui, que não vale 70 diamantes, 50 diamantes, ali o fragmento. Vale sim se você for pegar o Garudo, se você não for pegar, não vale. Então vamos ver, eu tenho 11 aqui, eu gostaria de ter 30 que eu conseguiria rodar, acho que sete vezes, né? Mas parou de vir, né? Naquelas trocas limitadas. Pelo menos agora a troca limitada veio na quarta-feira, né, GT? Que bom, né? Porque essa troca limitada vem na sexta, é punk. Vamos rodar aqui, então. A primeira é gratuita. 30 flores. A segunda vai custar 20 diamantes. 180 de virgulho, eu não queria farmar agora. E a terceira custa 50 diamantes. Ah, veio o Garudo. Ah, tá. Beleza, né? Beleza, aqui vai custar 12 amostelares. Mentira, vale quatro vezes, tá certo? Eu tenho grande chance de pegar cupom, pelo menos a quantidade aqui é bem interessante, né? Gema temporária também vale mais de... Aqui, se eu não me engano, 2 amostelares é o quê? 200 diamantes? Vale mais também, né? 3 gemas temporárias. Murmuro vale muito, Murmuro é mil diamantes, né? Que é dois mil diamantes. Isso aqui é tosco, né? Vale aí também bastante diamante. Tipo, sei lá, uns 500 aqui, eu acho. Mas eu não pusquinho, né? Então... Vamos lá, foi. Você vê essa bosta? Agora vezes 5. Pode vir 150 cupons, né? Eu tô pensando aí. Acho que eu vou rolar. Acho que vai rodar, vou rodar. Não, mas aí, ó, tem as gemas temporárias, velho. Por isso que eu não rodo. Porque vai vir gema temporária e o cupom. Então, morreu por aqui. Vamos... E aceita o que veio, né? A galera reclama que não pega nada. Mas o que eu gastei aqui, esses 4 itens, vale muito mais que 300 diamantes. Fica a dica aí, pra você não ficar aí desmotivado, porque a galera gosta de auto-desmotivar. Ao invés de auto-motivar, a galera auto-motiva. Pro próximo evento, temos o treinamento do Garuda, que... Legal, né? Eles estão lançando novamente de 10 itens, 10 upskill, melhor dizendo. Fica mais fácil pra quem quer torrar livro nele, mas eu pretendo gastar 6 upskill. No máximo 7, não sei. Aqui, pra você completar o treinamento dele, além de ocupar ele, deixar ele fechadinho pro PVP, As skills são o voo da Garuda, né? Vai ficar nível 3, que ele levanta a galera pro ar. Ilusão Galáctica, que ele rouba o ataque nível 4. E a Ira da Garuda, que é a sua passiva nível 3, né? 1, 3, 4, 3, você completa aí quase todo o treinamento, somente deixando 10 upskill de fora, tá? A troca limitada, bem interessante, novamente, veio aqui a poeira do Deus Hacks. Bom, show de bola. Vou pegar mais um tiquinho aqui. Como eu vou dar tiro no Garuda, eu vou pegar aqui 620 gemas, se você não vai dar tiro nele. Lógico que não vale a pena. Eu não recomendo nada aqui o gemas. Por exemplo, eu tô correndo atrás do Araxique, não fiz nenhuma troca do baú dele, tá? E é isso. Vida cega, que vale muito a pena, né? Pelo menos pra mim, poeira sempre tá sobrando aí na minha conta. E é isso que eu vou trocar diariamente, né? Exceto as 120 gemas, que é por dia. Que é por semana. Total gasto, né? Nunca participei. É missões extras pra gente ganhar um drop hit aí. E beleza. E acessos mensais. Refrente aos eventos, são esses mesmo. Antes de falar o último recado aqui desse vídeo. Não esqueça de deixar o meu canal deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? No Face, eles colocaram aqui que vai ter um Jamil Hall of Fame. Eu não sei o que seria isso. Eu acho que é a segunda vez que veio isso. E se vocês poderiam me recordar, se possível, o que que é. Porque é alguma coisa relacionada a Jamil, se eu não me engano, né? Jamil é Jamil. E eu não consegui encontrar, beleza? Então deixa aí nos comentários o que que seria isso pra eu saber também. É um evento que já está ativo a partir de hoje. No geral, os eventos que tivemos dessa semana foi ok, né? Não veio tão ruim assim, não foi tão top igual na semana passada, né? Mas tá ok, padrãozinho aí, semana de novidades do Sansei, beleza? E pra fechar, nós tivemos aí também mais 200 diamantes de manutenção. Então é isso, cobreiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí as novidades da semana. Tenham curtido aí o buff do Ayakos. E não esqueça de participar da enquete que eu postei ontem na aba Comunidade, se você está interessado ou não em pegar o Ayakos. E se você está curioso em saber como está o hype da galera, é só chegar lá e comentar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho